Fala galera, ó, Minuto Enem de Química 2012, ó, questão 59, lá no Japão vem aqui, ó, uma campanha dizendo uma pessoa, um dia, 1kg de CO2 a menos contra efeito estufa. Então é o seguinte, ó, representei a reação de combustão do butano, que ele disse que é o principal combustível residencial, ó, então tá pra 4 mols de CO2. Relação da equação, 1 mol do C4H10 pra 4 mols do CO2. Ele me deu as massas molares, ó, 58 do butano e 44 do CO2, só que são 4 mols, faz a regra de 3, né, ele quer saber, ó, qual a massa de butano que deixa de ser queimado pra produzir 1kg. Então, cruz, credo, 58 sobre 176, aproxima, gente, 60 pra 180, isso dá 1 terço, ok, 0,33, letra B.